Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 16 de agosto de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. Uberlândia, 135 anos. Prefeitura lança campanha Eu Sou Uberlândia. Campanha de vacinação contra a gripe volta a ser prorrogada. E ainda inscrições estão abertas para torneio vôlei de praia Uberlândia, 135 anos. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Agosto é o mês de aniversário de Uberlândia e para aumentar o clima de celebração, a Prefeitura lançou na última sexta-feira a campanha Eu Sou Uberlândia. Pela campanha você terá a oportunidade de deixar a sua assinatura em uma réplica da bandeira da cidade. Dentro do projeto, a bandeira de Uberlândia ganhou uma versão com 216 metros quadrados. Ela foi dividida em 48 partes que começaram a circular pelo município para receber mensagens e assinaturas dos moradores. No dia em que Uberlândia completa 135 anos, em 31 de agosto, as partes serão unidas e expostas na fachada do Teatro Municipal. O símbolo também será reproduzido no portal da Prefeitura, onde será possível localizar os nomes registrados. Fique atento, pois as partes da bandeira estão passando por escolas, praças, parques e diversos órgãos públicos. Participe! Última chamada para vacina contra a gripe. Seguindo a recomendação da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a imunização contra a gripe em Uberlândia está prorrogada até o dia 31 de agosto. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a população com mais de seis meses de idade pode buscar as 74 salas de vacina da rede municipal. Reforça-se ainda que a vacinação ocorrerá enquanto durarem os estoques. Até o momento foram aplicadas 231.175 doses, o que representa 56,64% da cobertura em relação ao público-alvo. Confira no portal da Prefeitura os endereços e horários de funcionamento das salas de vacina. Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Giro de Notícias Berlândia está enorme, mas cuidar das nossas meninas deixa nosso coração bem grudão. Estão abertas as inscrições para o Torneio de Vôlei de Praia Uberlândia 135 anos. A competição organizada pela Prefeitura por meio da Futel será disputada neste sábado e domingo no Parque do Sabiá. As inscrições são voltadas a pessoas com idade mínima de 16 anos e seguirão até o preenchimento de todas as vagas disponibilizadas, sendo oito para duplas masculinas e outras oito para duplas femininas. As inscrições podem ser feitas gratuitamente no Espaço Saúde, próximo à portaria do bairro Tibere, das 7 às 11 da manhã e das 14 às 18 horas, mediante a apresentação do documento de identidade de cada atleta. O programa Nota Certa segue com o cronograma mensal de sorteios. Em tomar notas fiscais de serviços eletrônicas emitidas por prestadores de serviço da cidade, entre os dias 1º e 31 de agosto, concorre ao nono sorteio do ano, que será realizado no mês de setembro. Por mês, são sorteados 37 prêmios em dinheiro que variam de 500 a 10 mil reais. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kahneman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.